Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. Só em 2015, o fluxo comercial entre os dois países ultrapassou os 23 bilhões de dólares. E a ideia é aumentar ainda mais esse comércio. Hoje, em visita à Argentina, o presidente Michel Temer assinou acordos que vão facilitar os negócios e simplificar as exportações para as micro e pequenas empresas. Parceiros tradicionais, Brasil e Argentina querem ampliar o fluxo de comércio e investimentos. O assunto foi discutido entre os presidentes Maurício Macri e Michel Temer, na primeira visita de Temer ao país vizinho. Os presidentes assinaram dois acordos para facilitar o comércio e tornar as regras mais simples para as micro e pequenas empresas interessadas no intercâmbio comercial. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Já o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Em 2015, as trocas comerciais entre os vizinhos ultrapassaram os 23 bilhões de dólares. Michel Temer lembrou que os países têm desafios semelhantes e falou da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de devolver a credibilidade do Brasil e combater o desemprego. Nós mandamos ao Congresso Nacional uma proposta de modificação da Constituição brasileira no sentido de que a cada orçamento você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no décimo ano da sua vigência. Com isto, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos. investimentos nacionais, investimentos estrangeiros, portanto, incentivo à indústria, ao comércio, ao setor de serviços, ao agronegócio, que é exata e precisamente, tendo como foco, o combate ao desemprego. O fortalecimento do Mercosul também esteve na pauta do encontro. O bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. Sobre o funcionamento do Mercosul, o presidente Michel Temer defendeu a flexibilização de regras para dar mais autonomia aos países membros. Temer ainda comentou a situação da Venezuela, suspensa do bloco até que cumpra os requisitos legais para integrar o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosul. foi dado um prazo até o mês de dezembro para que essas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque afinal a relação entre os estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela igualmente é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. Da Argentina, o presidente Michel Temer foi para o Paraguai, onde participa de uma reunião entre as delegações dos dois países e depois de um jantar oferecido pelo presidente Horácio Cartes. Na chegada à Assunção, Michel Temer conversou rapidamente com a imprensa e falou sobre os objetivos desses encontros. Nós temos níveis de importação e exportação muito sólidos em relação na relação Brasil-Paraguai, de modo que para intensificar essas relações e para intensificar ainda mais, para aumentar o grau de amizade histórica que une o Brasil e o Paraguai, é que eu venho acompanhado de uma delegação de ministros, vários ministros e também de uma delegação de parlamentares, representantes da Câmara e representantes do Senado. Portanto, para revelar ao Paraguai uma integração muito grande entre o Executivo e o Legislativo do Brasil. Aumentam os esforços para aprovar no Congresso a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. A ideia é só gastar o que se arrecada. Hoje, o ministro da Fazenda se reuniu com o relator da proposta na Câmara para acertar detalhes do texto, como a garantia de que os recursos para a saúde e educação não vão diminuir. O ministro da Fazenda se reuniu com os secretários de acompanhamento econômico, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Darcísio Peronde. No encontro, foi debatido o texto da PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos. De acordo com a proposta, as despesas do governo só poderão crescer na mesma medida da inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Os orçamentos de saúde e educação serão mantidos. De acordo com o relator da PEC, os investimentos nas duas áreas podem, inclusive, aumentar nos próximos anos. O piso da educação e o piso da saúde são mantidos conforme as regras vigentes e, a partir de 2017, esperamos que a receita seja melhor do que agora. A receita agora é uma das mais baixas. O índice de inflação utilizado será o IPCA dos 12 meses anteriores, a partir de junho de cada ano. Visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que, aliás, já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses medida até junho. Uma mudança com relação ao texto original é que ficou acordado que, a partir do décimo ano, o critério para reajuste dos gastos poderá ser rediscutido a cada mudança de mandato presidencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, sendo que foi estabelecida uma adição a isso, de que, depois dos 10 anos, o presidente da República pode propor alteração do critério uma vez a cada mandato presidencial. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.